O aspirador de pó vertical é uma boa solução para limpar casas de diferentes tamanhos. Marcas como Pilko, Electrolux e Vap oferecem modelos que, além de serem práticos, economizam espaço na hora de guardar. Mas pessoal, por conta dessa grande variedade de aspiradores disponíveis no mercado, fica difícil escolher um bom modelo. E por isso que nesse vídeo simples e rápido eu falo sobre os melhores aspiradores de pó vertical em 2021. Então, se esse vídeo te interessa, eu já peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo todos os dias com muito conteúdo para vocês. E bom pessoal, se caso você goste de algum aspirador de pó citado no vídeo, o link para compra com o menor preço vai estar aqui na descrição. Então, sem mais enrolação e bora para o vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Tecnologia Sia. E para quem não me conhece, meu nome é Breno. E bom pessoal, o primeiro modelo que abre a nossa lista é o aspirador de pó vertical Pilko PH1100. Nada mais justo do que começar essa lista com um aspirador de pó que domina as listas de mais vendidos desde o início do ano. O PH1100, RAP de turbo, tem preço baixo e de forma geral pessoal, costuma agradar quem compra. Mesmo que seja possível encontrar alguns comentários negativos na internet. Bom, mas existe também bastante elogios. Mas pessoal, comentários negativos sempre vai ter. Então é algo que a gente não pode levar tão ao pé da letra assim. A não ser que o produto tenha mais comentários negativos do que positivos. Aí já vai ser outra história. Bom, mas enfim, o aparelho pessoal tem 1000 watts de potência, filtro EPA, reservatório de 1 litro de capacidade e é 2 em 1. Ou seja, esse modelo também pode ser usado como aspirador de pó portátil. Ele vai com um bocal para pisos e um para cantos e estofados. Além disso, ele tem um cabo elétrico de 5 metros e o único ponto negativo pessoal, é que esse modelo não aspira líquidos. Hoje em dia você vai encontrar esse modelo por um preço que varia de 180 a 190 reais. Mas comprando pelo link exclusivo aqui na descrição, você vai pagar muito mais barato. O primeiro modelo de aspirador de pó Electrolux da nossa lista é o Power Speed. No que se trata especificações pessoal, ele pode ser considerado até bem parecido com o modelo anterior. Mas o preço dele costuma ser um pouquinho mais alto. O que justifica o modelo da Pilko ser bem mais popular. Bom, o Electrolux Power Speed é um aspirador de pó de 1000 watts de potência que pode ser usado tanto na forma vertical quanto na portátil. Para isso pessoal, ele vai com um bocal para pisos e um para cantos e frestas. O modelo de pisos, inclusive, é 180 graus e garante o movimento do cabo para tornar a limpeza mais prática. Além disso, ele tem estacionamento vertical, ou seja pessoal, ele fica parado em pé sem a necessidade de apoio. Bom, e o cabo elétrico tem 5 metros e conta com suporte para o fio. Já o seu reservatório tem 1,2 litros de capacidade e conta com filtro EPA. Um modelo simples pessoal, mas que vai atender bem as necessidades mais básicas do seu dia a dia. Então vale muito a pena você estar dando aquela olhadinha pelo link exclusivo aqui na descrição. Outra opção de aspirador de pó vertical bem popular é o VAP Salient Speed. Uma das principais propostas desse aparelho pessoal, é ter um funcionamento mais silencioso do que a média. Mas para que você fique ciente, o aspirador de pó sempre vai ser um elétrico que faz barulhos. Mas nesse caso pessoal, ele não é tão alto assim como os outros modelos, beleza? Bom, esse aspirador de pó VAP tem 1000 watts de potência, reservatório de 1 litro e também pode ser usado no formato vertical e no portátil. Ele vai aí pessoal, com dois bocais, sendo um para cantos e estofados e um múltiplo para pisos e carpetes. Além disso, ele conta com filtro EPA, sistema de 360 graus e fica em pé sem a necessidade de apoio. Esse é um modelo pessoal que é muito elogiado pelos consumidores por ser prático e silencioso. Se você está procurando um aspirador de pó vertical de 2000 watts, uma das melhores opções do mercado é o Pilko Upprigate. Além de mais potente, ele é maior que os modelos anteriores, possuindo um reservatório de 2 litros de capacidade que é em formato de ciclone que evita a obstrução da passagem de ar. Ao contrário das opções anteriores da lista pessoal, ele não funciona de formato portátil, mas tem uma mangueira flexível e bocal para cantos que podem ser usados para limpezas mais difíceis. A parte interna do bocal principal desse aspirador de pó tem uma escova automática para limpeza de tapetes, estofados e almofadas. Além disso, o aparelho tem cabo elétrico de 4 metros e filtro EPA lavável. O modelo mais robusto pessoal, e que vale muito a pena você dar aquela olhadinha marota no preço. Mais uma vez o modelo da Pilko aparece na nossa lista, e no caso do PAS 3000 a vantagem é clara, ele é um aspirador de pó e água no formato vertical. Ou seja pessoal, ele une a praticidade do formato com a possibilidade de uma limpeza mais completa. Em comparação com os outros modelos da categoria, ele é pequeno, mas é o suficiente para ambientes internos com tamanhos menores. O eletro tem reservatório de 1 litro de capacidade para sólidos e 800 ml para líquidos. 1250 watts de potência, filtro EPA, bocal para pisos e carpetes, bocal para cantos e frestas, restes desmontável, cabo elétrico de 5 metros e porta-fios. Bom pessoal, se você busca por um modelo que faça uma limpeza mais completa, esse aspirador de pó é sem dúvida o mais indicado. Então, se esse for o seu caso, vale muito a pena você dar aquela conferida no preço pelo link exclusivo aqui da descrição. Bom pessoal, agora que você já sabe qual os melhores aspirador de pó vertical de 2021, basta você escolher entre os 5, qual deles atendeu mais as suas necessidades, que ele será o melhor aspirador de pó para você. Eu não vou estar falando aqui pessoal, que um é melhor que o outro, porque o modelo que atende as minhas necessidades, na maioria das vezes, não é o mesmo que vai atender a sua. Bom, nesse caso eu não tenha citado algum outro modelo que também faz muito sucesso e que você acha um dos melhores, comenta nesse vídeo. Que eu vou estar trazendo um outro vídeo aqui no canal pessoal, com os modelos que vocês deixarem aí nos comentários. Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, é isso, falou, tchau, tchau.